E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente resolveu fazer um vídeo diferente aqui para o canal do Xamã. Nós vamos comemorar esse dia do Halloween, né? Contando histórias estranhas, no mínimo, que aconteceram aí com os integrantes da banda. Então, a minha história de Halloween, ela se passa na minha casa, na casa onde nós crescemos, né? Eu e meus irmãos, a gente mudou quando criança, né? Vivemos lá por muitos anos, tivemos muitas alegrias. Mas também era uma casa que aconteciam algumas coisas estranhas. Essa casa ficava dentro de um condomínio, fica, né? É um condomínio muito bonito e é uma casa muito bacana. E que meu pai ajudou ali a construir, né? A finalizar esse condomínio, né? Lá atrás. E ele só que o condomínio ficava numa antiga entrada de um cemitério, né? Então, era uma antiga passagem, na verdade, para uma entrada que tinha no cemitério. E essa entrada foi fechada, claro. Muraram ali, fizeram um condomínio. Atrás do condomínio ainda fizeram um prédio. Mas a nossa rua, né? Era exatamente a passagem para a entrada desse cemitério. Um belo dia, né? Quando eu já tinha ali uns vinte e poucos anos. Depois de várias coisas ali acontecerem, né? Coisas que vão estar lá no livro, né? No meu livro de cinquenta anos, muito mais histórias aí. E eu estava tomando um café na cozinha com a minha mãe. Fumando um cigarro ali, conversando com ela. E a gente sempre deixava a porta da cozinha aberta, voltada para o quintal. E, num certo momento, a gente olhou, assim. Os dois olharam juntos ali para a porta da cozinha, para o quintal. E tivemos a certeza, né? A nítida impressão, assim, que passou uma pessoa. Como se tivesse passado um vulto, assim, pelo quintal. De cabo a rabo, correndo de um lado para o outro. E aí a gente correu. A gente se olhou, nem falou nada. Já saiu para ver ali o que era. E, chegando no quintal, as roupas estavam balançando, né? Como se alguém realmente tivesse passado ali. E, pô, dá mó arrepio ainda hoje. Mas a gente realmente presenciou essa cena, né? E a outra história, né? Nesse quintal que a gente viu esse vulto passando aí. As roupas balançando. Atrás do quintal, eu tinha o meu quartinho, onde eu dava aula, onde eu estudava, o baixo e tudo mais. E, assim, era um quartinho, um banheirinho, né? Um vão ali. E nesse vão, entre os dois, né? Um lustre, né? Daqueles lustres redondinhos que você coloca. Encaixa ele, né? Porque ele tem um clipezinho, né? De metal, onde você aperta para colocar. Solta, ele trava e fica ali travado, né? Teve um belo dia ali que eu estava também sozinho. Esse dia eu estava sozinho em casa, né? A lavanderia era no mesmo lugar ali perto do quartinho, no quintal. E eu fui fumar um cigarro antes de entrar no quartinho, né? E eu estava ali fumando cigarro, de repente eu ouvi um barulho ali como se alguém estivesse girando o lustre, né? E eu estava na lavanderia, né? Não conseguia ver ali o vão, né? Do quartinho, entre o quartinho e o banheiro. E perguntei, pô, quem que está aí? Né? Só que eu estava sozinho em casa. Eu achei que tinha chegado alguém, alguma coisa assim, né? E ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Aí eu fiquei encanado, né? Falei, opa, deixa eu entrar aí no quartinho, começar a tocar, né? Pra tirar isso da cabeça, né? E na hora que eu coloquei a chave na porta, virei a chave pra abrir o quartinho, o lustre simplesmente despencou no meu pé, né? O lustre caiu no meu pé, espatifou. Aí que eu falei, nossa, né? Aí tem alguma coisa. Me arrepiou na hora, assim, falei, puta merda, o barulho que eu ouvi foi do lustre girando, né? Só que quem girou esse lustre pra ele cair, né? Então, foi outra situação ali que realmente eu fiquei um puta de um medo, na verdade. Já saí ali do quartinho, fui lá pra frente do condomínio, ali na frente da minha casa, onde tinha um banco. Fui ver as pessoas passando ali. Fui conversar com os amigos ali. Porque realmente foi uma situação que me deu muito medo. Então, é isso aí, né? Essas são as minhas duas histórias aí de Halloween pra vocês. Espero que vocês fiquem com bastante medo aí. Quando eu tava gravando o ritual, no Wolfsburg, eu gravava até de madrugada. E, geralmente, o André ficava até o horário que eu acabava de gravar. E aí a gente voltava a pé pra pensão que a gente ficava. Aí teve um dia que ele não tava no estúdio, não sei o que. Ele foi pra outro lugar, fez outra coisa. E aí eu acabei a minha parte e voltei sozinho. Pra quem já assistiu Dark, aquela série, o visual até parece um pouco, assim. Se dá uma cidade pequena da Alemanha, né? No inverno, aquele silêncio. Eu voltando a pé sozinho ali. E, de repente, eu passei num lugar que tinha um laguinho, eu acho. E eu comecei a ouvir o barulho. Parecia que tinha alguém seguindo, assim, sabe? E eu fui... Ficava olhando pra trás e tal. Comecei a acelerar o passo e tal. Aí, de repente, eu tive a sensação que passou alguma coisa bem atrás, assim. Nessa hora, assim, nem pensei duas vezes, cara. Eu saí correndo até a pensão. Aí, cheguei na porta da pensão, assim. Tinha esquecido a chave no estúdio. Putz, cara. História de Halloween, né? Eu nunca fui um cara muito... Que acreditei muito em espírito, essas coisas, assim. Mas eu lembro de uma história que foi... Que me marcou, assim, quando eu era moleque, que era o seguinte. Eu morava na casa... Eu morei um tempo na casa da minha avó. E... Assim, né? A galera mais antiga e não sei o quê. Tinha um terreno baldio, cara. Tipo, na frente, assim. Que neguinho falava, tipo... Que era mal-assombrado, aquela coisa toda, assim. E era um terreno grandão, assim. Um dia, a gente jogando bola, cara. É... Porra, alguém chutou a bola e o otário aqui foi lá pegar a porra da bola, né? E aí... Porra, eu lembro que eu cheguei lá, bicho. E vi, tipo, assim... Era... Já tava meio finalzinho de tarde, assim. Aí eu vi um negócio que parecia tipo um cachorro, um lobo, aquela porra lá. Porra, meu. Olhei no moleque novo pra caramba, né, meu? Impressionável, assim. De repente, eu vi aquele vulto daquele cachorro barra-lobo ali. Me caguei inteirinho, né? Deixei a porra da bola ali e fui embora, né? E aí, obviamente, isso virou motivo de bullying durante muito tempo, né? Ah, eu cagão, eu cagão. Mas ninguém foi buscar. Eu fui o cara que foi buscar, né? Cara, aconteceu o seguinte. Depois de vários anos... Os caras abriram uma empresa ali. E um dos meus primeiros empregos, né? Como office boy, eu era um molecão, sei lá. Doze anos, onze anos, eu não sei. Eu não sei. E, meu, eu comecei a trabalhar, né? E era naquele mesmo terreno, esse cara já tinha construído. Aí, um dia, eu fui, pô, sei lá, lanchar, fazer alguma coisa assim. Aí, eu olhei, cara, e tinha aquele mesmo vulto lá, né? Quando eu cheguei perto, era um tronco de árvore. Que, de longe, parecia que tinha o formato de um lobo, de um cachorro. Ou seja, aquele bichão que me sacaneou, né? Que me deixou assustado uma boa parte da minha vida, era um tronco de árvore. Eu tava aqui, me lembrando de alguma, de algum fato, situação que a gente passou aí de terror, né? E aí, me veio à cabeça esse episódio que rolou no Japão. Eu tava no mesmo quarto do Luiz, no hotel. E a gente tinha ido dormir, né? Essa primeira vez, acho que a gente tinha ido pro Japão pra tocar. Não lembro agora se é a primeira ou a segunda vez. E aí, pegando no sono e tal, eu já tava no... Meu, eu dormi, assim, pesado. Consegui pegar no sono, que é difícil pegar no sono lá, nos primeiros dias. E eu tava numa hora de sono, cara. E eu só sinto uma mão me cutucando, assim, no meio da noite, assim. Acorda, Ricardo, acorda! E eu, nossa, eu não sono. Hã? Hã? Acorda, acorda, cara, acorda! E eu, meu, o que que é, Luiz? O que que foi? O que aconteceu? Ele, cara, tá tendo terremoto, cara. Eu falei, que? Terremoto? Imagina, cara. É, e tremeu, cara. Tremeu o chão, tremeu tudo. Eu falei, imagina, cara, meu. Não, dorme aí. Você foi a impressão, cara. Não sei o quê. Ele falou, não, cara, como impressão assim, meu? Dá uma olhada pro lustre do teto. E tinha, no quarto tinha um lustre parecido com esse aqui, assim, pendurado. Porque eu olhei, assim, tava o lustre, aquela balançando de um lado pro outro, assim, mais muito. Eu falei, nossa, cara. Isso tá tendo terremoto mesmo. Ele, né, cara, tá tendo terremoto. Levanta aí, levanta aí. Vamos descer. Eu falei, não, cara. Vamos descer. A gente tá aqui no... Aqui em 40º andar, né? Era um hotel, uma torre, sei lá, de 70 andares. Não, cara, a gente não pode ficar aqui. Eu falei, não, Luiz, cara, relaxa. A gente tá muito alto, cara. Dorme aí, dorme aí. Vai passar. É normal. É normal isso aqui. Não, como assim, cara? Eu só sei que eu tava com tanto sono. Eu deitei e dormi, assim, na sequência. No outro dia eu acordei, assim, e eu falei, cara, meu, que estou, meu? Eu não tô lembrando de alguma coisa que você me falou no meio da noite, Luiz. E aí eu desci pro café da manhã e tava todo mundo comentando o terremoto que tinha rolado no meio da noite. Meu, parece, sei lá, que o Luiz ficou meio que acordado a noite inteira, né? E a gente tinha que trabalhar no dia seguinte. E esse foi um dos episódios aí que a gente passou um terror. E aí